Adão nasceu em Rochê, do interior de Mato Grosso do Sul, morava na fazenda. Na infância, não frequentou a escola. Não tinha escola, não tinha professor na época, não tinha nada e nós só vivíamos trabalhando na roça. Mostra com orgulho a foto no quartel. Foi lá, aos 18 anos, que aprendeu a escrever e assinar o próprio nome. Lá dentro do exército era uma hora por semana só. Quatro vezes por semana, só uma hora de aula só. Derossi Feitosa é professor de Geografia, leciona também na Educação para Jovens e Adultos. Sabe bem a importância desta modalidade de ensino. Ele é fruto do antigo supletivo, atual EJA. Na década de 90, eu concluí o Ensino Fundamental II através da modalidade EJA e depois dei prosseguimento no Ensino Médio também com essa modalidade de ensino. Isso me permitiu retomar os projetos que um dia foram parados. Me possibilitou, então, logo depois, adentrar a universidade. Cursei o curso de Geografia. Posteriormente, adentrei o curso de Direito. Também consegui concluir. Professora doutora Magali Luzio explica que o retorno à sala de aula significa reinserção social, diferentes oportunidades de trabalho e melhora na qualidade de vida. Para acabar com o analfabetismo, ou seja, fazer com que a população da cidade, do município, esteja praticamente não 100%, mais 80%, 90% com o ensino fundamental, isso é progresso, isso é primeiro mundo. Em 2020, a Rede Municipal de Educação tinha matriculados 2.504 alunos na modalidade EJA. Mas, por conta da pandemia, os números caíram. Em 2021, eram 1.732. E este ano, apenas 713 alunos fizeram a matrícula e as aulas presenciais terão início dia 3 de março. Em Campo Grande, 16 escolas municipais oferecem educação para jovens e adultos até o nono ano do ensino fundamental. A matrícula pode ser feita pelo site matriculasreme.campogrande.ms.gov.br por telefone ou diretamente na escola. A nossa faixa etária, geralmente, é dos 15 anos em diante, né? Então, muitos idosos, com medo da pandemia, não voltaram, não retornaram à escola, né? E até mesmo os jovens. Então, nós estamos aqui para pedir que eles voltem, que eles se matriculem, né? Volte novamente para esse ambiente escolar. Obrigado. Obrigado.